Olá, eu sou Hector e faço doutorado em Educação na Amazônia, na UFOPA, e eu vou te contar um pouco sobre o que eu estou estudando. Eu quero que as pessoas que desejam ser professoras e professores pensem um pouco diferente, mas eu vou te mostrar isso melhor com a história da professora que aprendeu a ver. Já a Seara cresceu na Vila do Anã, à beira do Rio Arapiúns, e foi estudar na Eco-Universidade dos Cojubins para realizar o sonho de ser professora e ensinar curumite, por isso escolheu o curso de pedagogia. Começou a estudar e em uma das matérias a Seara teve uma surpresa, tinha uma menina cega na turma. Uma cega? Como já que ela vai ensinar os curumis que ela não enxerga? Logo na primeira aula, o professor pediu para os estudantes sentarem ao lado de quem não conheciam. Já a Seara mudou de lugar, mas não quis sentar ao lado de Marina, a aluna cega. Durante as aulas, o professor falava de uma tal diferença, que às vezes a gente não consegue perceber, e como cada um faz as coisas de um jeito. Verdade, eu lembro que eu passo café colocando pó na água no fogo. Aqui, minha tia coloca água quente no coador com pó. Achei estranha essa arrumação. O professor falava mais sobre as pessoas que eram estranhas para a Seara. Indígenas, negros, gays, cegos, surdos, com síndrome de Down, e mais um monte de gente diferente. Professor, uma dúvida. O senhor falou que o surdo pensa igual a gente. Como se ele não fala? Ele não fala do mesmo jeito que você usa na boca, mas ele fala usando a Libras, que é uma língua como outra ou qualquer. Vocês ainda serão em disciplina de Libras e vão entender. Mas já pensou se ele fizer café igual a tua tia? Tudo bem. Só me convidar para o café. Café é café. E ser humano é ser humano, mesmo tendo algumas diferenças. Uma pessoa não deixa de ser pessoa porque usa as mãos para se comunicar. Tem gala para andar pelos lugares, gosta de alguém do mesmo sexo. Tem a cor da pele diferente da minha ou é mulher? Já seara nunca tinha se atentado para isso. Na outra aula, sentou ao lado de Marina e conversando descobriu que Marina se grava muito bem na cozinha e fazia um bolo de macaxeira muito bom. No último dia de aula, o professor perguntou o que os alunos achavam que era deficiência ou pessoa com deficiência. Já seara levantou a mão. Professor, no primeiro dia, falando sério, eu fiquei pensando que não conhecia ninguém com deficiência, mas hoje já conheço. Percebi que não são diferentes da gente. São algumas coisas, nada demais. Por exemplo, Marina usa o computador para ler livro, mas faz café igual eu e bolo de macaxeira. Já seara não acha mais as pessoas com deficiência estranhas. Ela e Marina estudaram juntas para o concurso da prefeitura e agora são professoras. Marina vai para a vila Paissandu e já seara vai para a vila Curuai. Lá, já seara vai encontrar mais gente diferente, mas já sabe que todos podem aprender e que cada um faz as coisas do seu jeito. E tudo bem ser assim diferente, afinal, podemos tomar diferentes cafés e comer diferentes bolos. É isso que eu estudo na UFOP. Como a gente faz para que professoras e professores não achem as pessoas com deficiência estranhas. Que quem estuda para ser professor possa sair da universidade igual a já seara, pronto a enfrentar as diferenças que estão perto de nós. Afinal, a diferença é quem me faz igual a você. E aí E aí E aí E aí E aí